Mano, ó, ó, tô jogando aqui com hackers, ó, esse anônimo lixo Também, né, ó, esse Gonza aí, 65, fica usando hack de vida infinita também Fica usando hack também do sei lá o que, mano, fica usando hack de dano infinito Ó, Superman, bosta Não mereceu morrer Matou ele no perfect, né Eu odeio esse anônimo Deu um tiro invisível de sniper, né É, mano Nem acertou em mim e usou hack aí Deu tiro invisível É Não é possível que não seja invisível, mano, é sempre invisível Esse cara tem sempre tiro invisível Ah, ele tem duas naves, qual que você escolhe? Ele corta tudo Por favor, me fala, Caleb Eu fui naquele, eu fui no avião, né Essa merda Sabe aí, mano, eu vou quebrar esse lixo, mas não dá, né Porque o criador é mó tóxico também, né Deixa eu quebrar essas bosta aí Porque todo mundo fica Ai, eu vou fazer negócio, eu vou fazer negócio Não dá pra voar, né Lixo, hacker Você matou o Gonza É Você matou o Gonza Era o Gonza 2065? Era, era, mas agora ele... Mano, ele é mó hacker e vagab... O que foi o... O cara que fez isso é hacker O cara que fez isso é hacker O Gonza, ele não é raciônio Eu acho que ele é bom no meio do tempo Não dá, mano Cala a boca, mano Você deveria falar reverso Que todo mundo aceita Você fala contrário E todo mundo aceita Olha o Tum Tum, mano Tum Tum Não, ele vai ser morto pelo Gonza Esse lixo Vagabundo O Tum Tum é morto pelo Gonza, né Acho que o Gonza é o criador do jogo, né Não, não é o criador não É lixo, hacker Só veio aproveitar pra tirar a sanidade das pessoas Mano, para de ser besta O que que ela é de ter aí, mano Vou tentar achar um jeito de matar ele Ó, o cara... Ó, mano, que hack é esse? Ó, bote apelão É, mano Esse cara é muito bote Muito bote esse cara Ah, mano Olha isso Agora vem outro retardado fazendo time Ah, vai Acho que ele é time do Gonza É irmão do Gonza, né É irmão do Gonza, esse lixo Aquele cara que fica achando Um rei taí, bosta, mano É o carro de cifina É o carro de cifina Tomei uma cabeça Motor cíclico Ah, já veio o compinho tomar aqui, mano Mas eu botei Ó, ó Ah, não Ó, mano Sai daqui, tóxico Sai daqui, tóxico Amor de Deus Você é inútil Ó, ele tá morrendo ali Pra defender Agora, ele tá dentro daí Ó, mano Olha o que esse hacker fez, é Matei um Ó, anúmino Anúmino Eu falei Ah, agora vai vir um multirac Ele aqui vai matar, né Que bosta Vai, entra ali Vai, vamos entrar Ó, o moterex, mano Eu vou denunciar esse É porque ele entrou no seu avião Eu vou denunciar essa pamba do Sabe o que ela fez? A pamba do cara, mano Eu vou denunciar essa pamba do cara Eu não vou falar aí no final Aqui, ó, mano Ó, lixo Merece, ó Colocou escudo Que lixo Colocou escudo, né Colocou hack Que lixo Colocou hack, né De escudo É Ó, parei ali Ó, vagabundo Vagabundo Matou Mereceu Ai, ai, não Agora vai ter outro Gonza, né Outro Gonza Vagabundo Lixo Lá Que desgranhado Vai tomar Eu costumo falar Só na vida real E não nos vídeos Essa palavra Aqui, ó, mano Eu já vou ficar mandando Um negócio aqui Pro Gonza Não, 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 não Não, 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 não Vai ver a vingança Ó Isso O boneco tá privado É Finalmente Vai ter ele Finalmente Vai ter Manu Merda, mano Aparece um outro hack Eu tô bem, né Nossa, mano Tchau Tchau Obrigado.